Uma bela ação do Hospital Geral de Goiânia que está com uma campanha para reforçar a importância de se lavar as mãos. A iniciativa, que parece simples, pode evitar muitas doenças. Até agora no Brasil não foi confirmado nenhum caso de coronavírus, mas ainda assusta muita gente e preocupa cada novo caso suspeito. Mas para se proteger até se encontrar um tratamento e vacinas, muita gente pensa que pouca coisa pode ser feita. Mas um simples ato de lavar as mãos, até o momento, é a forma mais eficaz de se proteger. A higienização das mãos, que a gente está trabalhando muito, é a principal forma, além de outros cuidados. É o que a gente deve fazer sempre. Então, higienizar as mãos, porque é um vírus que transmite principalmente por via respiratória e contato. Gente, essa caixa aqui serve para a gente entender a importância de lavarmos corretamente as mãos. Ela simula os germes. Estou colocando aqui, minha mão está limpinha. Eu vou cumprimentar a enfermeira Fabrícia, que ela vai passar um simulador de germes nas mãos. Isso, vou passar um simulador de germes. E aí, eu vou cumprimentá-la aqui. A gente cumprimenta no dia a dia. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. E agora, olha só a situação. Nesse simples cumprimentar, como que a minha mão ficou tomada por germes. Eu vou sair para lavar do jeito que eu tenho costume, para a gente saber se eu conseguir remover todos esses germes ou não. Repare que eu uso o sabonete em boa quantidade. Esfrego uma mão na outra e entre os dedos. Assim como faço todos os dias. Gente, agora é a prova dos nove. Será que eu lavei a mão corretamente? A gente vai descobrir agora. Colocar aqui na caixa. Aparentemente, está mais ou menos, né? Ainda tem algumas manchinhas aí. É, ficou na parte lateral aqui, porque está bem visível mesmo. Ainda continua brilhante, né? O que mostra que a higienização não foi tão eficaz. É, gente. Tem que redobrar os cuidados. Eu achei que estava fazendo tudo certinho, mas ainda faltava muito. É importante ter sabão abundante, né? Ligar a torneira, molhar a mão, pegar bastante sabão entre as mãos e começar o passo a passo de fricção. Palma com palma, dorso com dorso, tanto da mão direita como da mão esquerda. Friccionar, né? Friccionar internamente os dedos dentro da mão, para que você possa lavar pontas e as preguinhas que existem nas mãos. Enxagou, enxugar das pontas dos dedos até o punho. Se a torneira não for automática, você vai pegar o próprio papel de enxugar a mão e vai torcer e fechar a torneira, para que não contaminar novamente. Tchau, gente.